A gente há pouco mostrou uma situação aqui, né, na primeira participação dele, aqui no IBGE, sobre uma empresa credenciada do Detran, suspeita de cobrar por serviço, que segundo o delegado afirmou, o serviço não poderia ser prestado por essa empresa, né. A nossa equipe, então, teve retorno. Ô, Fantônio, então a turma te respondeu aí, você vai contar sobre isso, por favor? Muito bem, Nicomédias, lembrando que são duas empresas. Uma faz a vistoria e a outra, a chamada estampadora, que faz as placas. Então, as duas empresas estão sendo investigadas. A empresa de vistorias, a empresa credenciada de vistorias, ainda não encaminhou nota, mas a empresa estampadora de placas enviou uma nota dizendo que ela só age mediante autorização do Detran, seguindo as normas exigidas, na portaria, que as placas vêm com um QR Code e a empresa. E o funcionário não tem nenhum vínculo com nenhuma empresa de vistorias ou pessoas terceirizadas, se coloca à disposição para verificar o sistema. Ela abre o sistema para verificar que não há nenhuma irregularidade nessa situação e que todos os esclarecimentos já foram prestados na delegacia ontem. Então, Nicomédias, aqui é a manifestação da empresa estampadora de placas. Falta agora a empresa responsável, Nicomédias, pela vistoria. Saber qual vai ser o posicionamento da direção dela em relação a essa investigação, Nicomédias. A gente agradece, né, Fantônia? A presteza da empresa em responder, porque a gente está aqui para fazer a cobertura dos fatos que se passam na cidade. É uma ação policial. Não tinha porquê eles não responderam, né? Darem a versão deles, isso é importante. A gente agradece e fica faltando a outra empresa. A gente agradece e fica faltando a outra empresa.